Eu imagino. Imagine meus antepassados, um navio negreiro, toda essa memória cultural, corporal, dos batuques, os toques dos tambores, birimbá, urupungo, as memórias dos jogos, danças de guerra, as jogos de combate, as memórias das canções, lamentos e ladainha. Eu imagino os orixás, vodus e zinquis que lhe ajudaram a sobreviver, as duras condições da escravidão. Eu imagino. África. Brasil. Irmã. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois a gente começou a treinar em casa sozinhos. A gente começou a treinar em casa. Aí depois a gente foi na academia do Josias. Isso aí eu sei, foi eu de mola para o Durandir. A gente chegou lá, ficava olhando, assistindo as aulas. E chegava em casa e ia correndo para treinar. Música Quando eu era pequeno, eu estava falando com você, então eu vinha muito nas feiras e a gente, eu e meus irmãos, a gente quietava, né? Só deixa laranja, tudo, então a gente vinha com a sacolinha, recolhendo tomate, minha mãe fazia as saladas, como esse rapaz ali está fazendo. Era o que a gente comia no final de semana, né? Eu fui menino de rua, mas eu fui um menino de rua que tinha casa. E eu não estava na rua para viver na rua, eu estava na rua para conseguir subsistência para minha família. O bairro onde a gente morava, tinha muitas outras pessoas também, que eram nossos amigos. Uma parte foi morta pela polícia, outra parte foi morta pelos próprios bandidos, outros foram presos. Hoje, 40 anos depois, só aqueles que realmente se dedicaram à capoeira foram os que conseguiram sobreviver. Tem o Russo, tem o Rogério, tem o Peixinho, tem o Jurandir, tem eu, tem o de Mola. É, somos poucos, né? O que salvou a gente foi a roda de caixinha. Treinar para ficar bom, para poder ir para a roda. Era onde a gente ganhava um pouco da nossa sobrevivência. A gente passava o chapéu. A gente não percebeu, que não tinha poridad. Aaron, o Louoko, a gente vai participar da minha família. A gente pensa que a gente é abençada. O Senhor, a gente vai cair para me dar uma ideia giaault. Eu sou um homem,ες que gostam. Eu sou um homem. Angola, Angola, Angola. No jogo de Angola, foi no jogo de Angola. O mestre Pastinha fala que não há dúvida que a capoeira, ele tem aí o livro, a segunda edição, e não há dúvida que a capoeira veio dos angolanos, dos africanos. Como o mestre dele se chamava Bendito, um preto africano, o mestre de mestre Bimba também era um negro comandante de navio. Vá-me embora pra Angola, eu também quero estar lá. Angola, 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 Angola. Angola, 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 Angola. Então essa busca das raízes da capoeira, ela passa a ser um ponto central, né? Porque você leva uma ancestralidade africana. Então você passa a tentar encontrar na África o que você não tem no Brasil. Esse projeto, de uma certa maneira, junta duas coisas, duas paixões minhas. A paixão pela história e a paixão pela capoeira. Por isso que a gente veio pra Benguela buscar jogos de combate, danças, arcos musicais, qualquer coisa que pode ter algum vínculo com a capoeira do Brasil. Eu não sei se realmente meus antepassados vieram desse local, mas eu sei que eu sinto uma conexão muito grande com Angola. Eu tinha uma Angola imaginária, uma Angola dos mestres de capoeira, uma Angola de fantasias, de mitos. E aí quando a gente chega em Benguela contra uma Angola real. Música Amém. 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 Eu nasci na última fazenda sem palas. Eu já encontrei uma coisa estragada, porque eu nasci dentro do regime do branco. A história, totalmente contando, já não posso, porque realmente ficou deformada. O fulano não pode ser mentiroso. Mas antes do português entrar, como era? Quem disse que matavam? Pronto, maltratavam o povo. Sim, quem? Os reis? Os reis. E vendiam pessoas como escravas. Assim? É. Fulano, ele precisa daquilo que ele quer e vende o pessoal. Você vai ser escravo lá. Ele é a mania dos reis. O senhor lembra algum nome desses reis antigos? Os reis aqui, o rei que foi encontrado aqui pelos brancos é o Angalo. Angalo? Angalo. Esse senhor aqui, ele é mestre de capoeira. O senhor sabe o que é capoeira? Uma coisa do Brasil, uma luta. O senhor é um Angalo. O senhor não conecta o Angolo. Já não é um Angolo, uma grande candidate. É o Angolo. O senhor não é um Angolo. Pois é, o Angolo não é um Angolo. O Angolo não é um Angolo, não é um Angolo, não é um Angolo. Depois do Angolo não é um Angolo. Aí até eu o Angolo, mais um Angolo é um Angolo. Então, eu peço quando eu a minha boca, eu sei sobre o Angolo. Eu fui pra esse Angolo pra um Angolo. Tá tudo bem. Mas conheço os que têm tática. A mentira é contra. Quando era novo, agora estou acabado. Não posso vir lá, senão caiu. Aqui, em Angola, praticava-o há muito tempo. Agora, os mais novos... No Guiteiro ainda podemos arranjar alguns velhotes. Experimenta o sol para demonstrar. Agora estamos no presente. Está mudando o tempo passado. As coisas vão desaparecendo. Portanto, estamos indo agora demonstrar o passado. Vamos. É minha vida. Vamos agora. Vamos, porque é a minha vida. Vamos para aqui. Não vamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?